e salve rapaziada frajola aqui para mais um vídeo Olha a insanidade aí meu parceiro rapaziada tô feliz demais com o feedback de vocês viu as mensagens que vocês vêm deixando para mim aí e tal que tá ajudando demais vocês aí as configurações cara fico feliz com isso cara fico feliz demais por aí a galera que tá chegando nova aí tal para assistir o vídeo às vezes não se inscreve cara se inscreva no canal demorar para a gente rapaz deixa o like deixa o likezão marota isso ajuda demais por quando você deixa o like o vídeo acaba aparecendo para muito mais pessoas aí e vem chegando gente nova o tempo todo para o canal e isso que é importante vamos crescer a gente precisa crescer um canal de gamepad no YouTube na verdade assim é são poucos né tem alguns amigos que fazem vídeos para com gamepad mas cara ainda não tem nenhum canal de gamepad é no meio dessa galera aí com mais de 100 mil inscritos vamos botar 100 mil inscritos porque Free Fire é uma comunidade gigantesca meu amigo nego de 5 milhões 6 milhões 7 milhões 8 milhões de inscritos então a gente tá começando agora então a gente tem que fazer um canal de gamepad crescer nessa comunidade vamos vamos tentar pelo menos cara agradeço demais o carinho de vocês mas vamos enrolar muito não o segredo aqui é a questão da configuração é qual eu uso como eu uso a minha movimentação porque ela é rápida onde eu aprendi como que meus botões bom vou mostrar meu Rude para vocês aqui rapidinho tá isso aqui é meu Rude eu não vou enrolar muito no Rude não tem segredo tal essa é a minha sensibilidade para Jola porque você usa a sensibilidade do Redditor 37 a 2x42 e a mira 4x você usa 27 cara já rajou um cara e quando ele corre de lado a mira às vezes escapa pois se tiver muito alto aqui ó se tiver muito alto aqui ó e vai escapar GG vai escapar agora se tiver baixinha vai vai grudar no cara e se você puxar para cima vai vir um capa entendeu não precisa tá muito alto aqui não no gamepad não precisa tá alta para dar capa não mano eu já falei isso para vocês um monte de vez aqui no vídeo e tô falando mais uma vez e qual o gamepad que eu uso eu uso um flight Apex Apex o aplicativo é Flight Game Center tem na App Store e tem também na Google Play só que só funciona com o controle da flight gente depois eu quero até pegar um controle diferente e baixar o octopus para poder fazer um vídeo diferente para vocês aí para gente poder tentar né configurar de uma forma que fique com a movimentação da horinha mas cara eu tô feliz demais com o feedback de vocês continua se inscrevendo no canal aí dando essa moral para gente vamos crescer esse canal aqui o canal é nosso e vamos para cima minha gente vamos para cima deixa eu entrar aqui no no contar o segredo para vocês aqui mas você não conta para ninguém não cara eu joguei 10 anos code na minha vida joguei no Xbox comecei no 360 e fui para o Xbox One tal se eu fizesse uma configuração diferente da que eu uso lá no code eu ia ter que me adaptar ia demorar tal e já tinha um costume de jogar code fazendo o que trocando de arma no x trocando a carregando arma no x pulando no ar entendeu eu eu tenho aquele negócio de tactical e padrão eu tática o que você agacha na hora que você aperta o analógico então toda a minha movimentação é em cima de code cara você que joga code cara faça o padrão code aqui também no Free Fire eu sei que é um pouco mais difícil mas dá para fazer dá para fazer eu uso por isso minha movimentação é rápida você entendeu esse é meu segredo cara esse é meu segredo eu uso a configuração de code se você quiser que eu faça um vídeo se vocês querem que eu faço um vídeo aí aqui e poste um rendicam mostrando meu dedo os locais que eu aperto mesmo assim os botões ó esse aqui faz isso aqui faz aquilo isso aqui mostrar mais ou menos bem detalhado para vocês deixa no comentário aí que o próximo vídeo eu vou fazer um rendicam irado para vocês para vocês entenderem a minha movimentação e ficar por dentro aí de como eu uso minha paradinha tal como que eu faço meu segredinho ali tal 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 viu então ó vamos para gameplay aqui vou botar uma ranqueada aqui eu joguei com um raio é tem uns capinha da hora e tal vocês vão curtir deixa eu rodar aqui a partida e bora rapaziada caindo aqui na PEC na PIC como todo mundo fala aí o grande treta né meu parceiro a gente já procurando treta mas ó tá devagar demais a treta hoje viu devagar demais olha aí caiu ninguém aqui mano todo mundo segurando seu pontinho todo mundo quer virar mestre é meu parceiro cara é isso aí ó e nós tá como nós tá como no bagulho isolado somente só bora lutear então bora lutear pegar uma arminha aqui rai falou já passou a tem uns caras em ali embaixo então vamos atrás vamos atrás do token vamos atrás do token né meu filho atrás desse token aí porque não é brincadeira não vamos lá no caso de madeira e ela já passou a janelinha desse aqui vou na flanqueada aí vai pela direita e eu pela esquerda vou tentar dar flanqueado esse cara aqui rapaz vamos tentar pelo menos né a gente conseguir e aí um o oi e você tá com um ping em quatro mil acho que tá mais de 700 o fim dessa criança aí viu o chão me estava travando galera se liga aí ó da minha sensibilidade como ela é baixinha cara bem de bolinha e outra coisa só movimentação ela fica muito mais solta se você deixar muito rápido você se você se perde você se embola você não se acostuma nunca ó e aqui o tiro não tá grudando você tem ideia o cara tá dentro da casa o tiro não gruda isso ó e aí matou uma rapaz eu pensei que os caras tava junto mano parece que era um inimigo ficaram inimigos mano e que coisa provavelmente não vai ter nada que os caras já olharam tudo aqui aqui não tem nada de lute não e é a bugadinha para ver se tem alguém aqui para baixo provavelmente não vai ter ninguém a altura do campeonato negócio tá bem devagarzinho ali o rapaz deixou uma mina aqui no prato que eu não tenho colete o negócio chato é mina viu gente rapaz vocês gostam não mas rapaz eu não curto muito não menino só vai atrapalhar o cabo só faz é lascar o colete essas coisas né da rock não e tirar minha não faz falta não menina essa fumaça ou fumaça chata da gota e ela atrapalha tudo às vezes você vai dar um ruxadão violento aí vem a fumaça meia hora aquela fumaça na sua cara Oxi o jogo já é complicado e os cara quer complicar mais ainda vou dar uma cortada aqui para vocês viram aí né a demora para achar a cara e agora que ruxadão violentão atrás dos cabos atrás dos cabos pera aí meu parceiro pera aí meu parceiro e tem alguma coisa aqui nesse e tem nada não olhadinha aqui ó ó você liga aí dá uma bugadinha na mira para ver se tem alguém passando hoje ele hoje ele hoje ele galera pular jogar o gelo o gelo sai muito mais rápido viu só a dica para ele não gastar meu gelo não e a gacha levantar a gacha levantar e aí você raja demais você arranca a minha tampa desse jeito com meu meu cheiro de novo meu passei peraí tem que matar aqui quebrar um então eu acho que era o último que faltava agora meu parceiro eu tenho como eu tenho um como eu tenho um corpo aqui desse eu tenho uma arminha para você aqui oi bebê nossa frágil ela você é muito maldoso você me jogou um lança tem um cara bem ali atrás da pedra peraí meu filho peraí vou salvar o raio aqui porque até ele vindo do lance no meio da boca dele ah então você tá atrás da pedra então você tá atrás da pedra bebezinho ah rapaz peraí que eu vou pegar você atrás da pedra opa peraí oxe tem outra outra atrás do da torre lá ó olha olha o lança moço e chegando caso sou muito ruim de lança viu na moral e na moral mesmo na bugadinha na olha eu acho que eu acho que era o papel é não vai colocar pra cá que brerta carinha bebê vai vem vem o pai vem vem galera tá vendo o fato da sensibilidade da baixa na hora da mira eu não deixo muito alto porque é isso aí cara colocasse barra já o cara o tiro pega você deixar muito alto fica escapando por mais que a mira padrão gruda sabe mas onde você tentar puxar o capa ela escapa muito de uma forma escrota e se o cara tá correndo de lado não dá legal para deixar só trocar silêncio eu tenho só eu sei que só tem uma bala uma bola vai me prejudicar agora no final aqui viu só jogar a bala e já foi acertar um colete 4 vai mear o cara eu vou ficar sem arma de ruxo então é melhor pegar a p40 ele p40 o pai que você entende eu soube aqui eu já disse tem um ser humano ali atrás daquela torre e a gente ainda pronta aqui ó só pulando a movimentação galera tem que ter movimentação ficou assim ó fica pulando aí igual doido trocando de arma cara isso aí vai te deixar com agilidade monstruosa tá ligado tudo tudo pulando trocando de arma ó tá vendo ó isso aqui ó isso aqui ó não vai ser uma trocação isso vai ficar insano você vai saber puxar assim ó da cama gostouzinho assim ó a minha cabeça e cheguei lá ruxando sem medo tchau dorme aí meu filho é só deixa o like o meu pandinho o nome dele deixa o like o pai agora cadê o parceiro dele eu passei o dele o matador eita pera aí também agindo aqui para eu te pegar negativas em aqui bem gostosinha pera pai cadê você e a gacha olha 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 a malandragem olha a malandragem raja vai raja raja achei você ó ai frajola seu apelão e como você dá uns capiscrotos desse cara você arranca minha tampa arranca meu juízo eu fico sem entender nada o cara não tem segredo não para subir capa do gamepad não tem segredo a minha sensibilidade é baixa é a posição do analógico ajuda muito viu você pega uma posição que a mira fica grudando do cara um pouco mais dependendo de você colocar a mira gruda o analógico direito a mira vai dar uma grudadinha a mais então faço o teste aí mude botar um gelo aqui para poder pegar esse gelo e esse colete aqui que tá um pouco a melhor do que o meu né na realidade e aí já passou a cal que não tem ninguém atrás da gente por isso que eu tô luteando parado e olha aí olha aí meu parceiro e ele falou que tem um cara aqui atrás dessa pilastra aqui então eu boto gelinho agora pulando jogando gelo para o gelo ficar mais rápido ó ele tá ali em cima e eu tô aqui embaixo por isso que eu tô indo na doida eu não faço isso não tchau porque eu digo não faço macho porque os cara tô esperando se o cara tá esperando ele vai começar a rajar primeiro que você entendeu aí quem vai se lascar é tu então vai na maciota entendeu vai na espera ele vim gela dá uma rajadinha gela e por aí vai meu velho deixa eu ver se tá gravando aqui que se esse esse iPad fica trolando direto mano de 10 partidos que eu gravo duas dá certo então mereço like né gente diga aí diga aí mas eu tô comprando um uma plaquinha de vídeo aí aí vai ficar mais fácil para eu poder gravar eu gravo e jogo lá para o computador para o HD gravo tanto tempo que eu jogar o tempo que eu jogar eu já gravo tudo aí eu quero ficar a partir do foro ficando 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 massa eu já posto para vocês que vocês curtem o cara na guarda aí você tá sentado a tampa dele eita um homem vamos embora aqui só de boinha deixa ele lá ele vai ele vai tentar ele vai ter que sair de lá se ele for sair de lá ele vai tomar isso é certo vem bebê vem bebê tem um cara aqui na casa L já falou tem um cara na casa L se ele vir vai tomar uma hora já dando aquela bugadinha para ver se eu acho o cara ó o cara eu acho que ele tá só viu ele tá rajando alguém lá embaixo bora aí bora aí bora aí bora aí e anda com mina joga uma granadinha GG aquele jeitinho gostosinho bota aqui embaixo que o cara desse ele se for também joga mais um para ele ficar doido fica observando se ele vai pular ele não pulou rai chegou tomou um dano ai meu Deus do céu tchau beijo bebê olha lá ó agora aquele cara lá se lembra do cara que eu falei da guarita ele vai ter que vir né e ele vai ter que vir eu estou esperando ele aqui E aí o pai vai ver eita a opa aqui passou pro capa olha olha e olha e olha o capinha ou capinha gostoso essa foi puxada não faça isso que vamos fazer agora não faça não faça de jeito nenhum ficar parado ó tentando acertar a cabeça do cara ó ó ó Não faça isso Tem outro amigo dele que vai levantar e vai me dar Olha lá Não faça isso Não faça isso Eu estou dando só dica top para você Não faça isso não Senão você vai tomar na tampa E vai dar ruim Como eu estou na posição boa, eu podia brincar Podia brincar Acho que eu estou muito ousado nessa partida Deixa eu matar logo esse cara aqui, coitado Eu sei que eu dei uma agachada e levantada também, não estou confiando, mas não Já tomei Vamos pegar a posição logo Como o Raio falou, vamos pegar a posição aqui Só que, olha Eu sou teimoso, gente, eu sou teimoso Era para mim ir com o Raio, está vendo? Era para eu ter ido com ele Sabe o que eu vou fazer? Eu estou com raiva daquele cara, eu quero pegar ele Mas eu vou Escondendo atrás da pedra O outro vai me rajar, olha o bugadão Viu aí? Viu aí? É para você aprender Pegar a posição com o seu parceiro Cheio de gelo Mas está bom, está bom Eu fui besta ali, viu? Eu fiz aquilo ali e foi errado, gente Não faço isso, não Mas eu confio no meu parceiro Meu dor é a insanidade total Ele vai matar os caras, olha Vou lá com a capinha na criança Respeita Agacha e levanta Agacha e levanta Respeita o mito Galera, deixa o like e fortalece aí a gente Obrigado mesmo pelo feedback de vocês Estou muito feliz, de verdade, com o canal Vocês estão foda mesmo Dando like, dando moral Cara, é nóis Compartilhe para os seus amigos aí E tamo junto Valeu Eles estão foda, cara Obrigado.